O programa Conexões de Saberes foi um programa que foi lançado pelo Ministério da Educação. A secretaria na época era a CECAD, hoje é a CECADI, e era um programa voltado para políticas de ação afirmativa nas universidades públicas. Ele foi lançado junto com uma parceria com uma instituição, um terceiro setor, uma ONG, que é o Observatório das Favelas, que fica no Rio de Janeiro. E nós tínhamos essa parceria, não era só a Universidade de Brasília, foram, no último ano, acho que tinham 34 ou 36 universidades federais que tinham esse programa em andamento. Então, foi uma ação bastante coordenada, e na época ela visava exatamente esse trabalho de começar a preparar, provavelmente, as universidades, as instituições de ensino superior públicas para as cotas. A UNB coloca, de uma forma muito marcante, as ações da extensão, essa relação mais fortalecida entre o ensino e a extensão. Por quê? Porque os nossos alunos, eles eram de diversos cursos, e eles participavam de ações na sua comunidade, ou em outras comunidades, mas buscando resgatar os seus valores, buscando também transformar com suas ações, com seu conhecimento, devolver um pouco do que aprendeu na universidade, no seu curso. Porque o que o Conexões tem por objetivos? O programa, que é do MEC, e na UNB pelo decanato de extensão, que é justamente dar o acesso e a permanência com qualidade desses cotistas e dos indígenas. Que é um livro com narrativas muito fortes de como que eles entraram na comunidade, de quais eram as tensões que tinham lá e de como é que eles conseguiram resolver essas questões. Eu acho que vai ter uma modificação, uma transformação profunda do que a gente entende como universidade pública.